Olá meus amados, aqui é Vanessa Santos e você está no canal Momento de Oração. Hoje eu quero falar sobre as 5 armas poderosas que você deve utilizar para vencer o mal na sua vida. Este é um assunto muito importante e que Deus estava me cobrando há um bom tempo para falar com vocês e eu tenho a obrigação, como serva de Deus que sou, de falar e explicar tudo em detalhes para vocês. Quando alguma coisa muito ruim te acontece, a gente sempre se pergunta, por que isso aconteceu? Por que comigo? E sempre queremos uma resposta, pois precisamos dela. Há muitas respostas para essa pergunta, mas a principal delas é a seguinte, nós temos um inimigo. Existe um inimigo que se opõe a tudo que Deus é, a tudo que ele faz e a qualquer um que crê em Deus e que deseja viver em seus caminhos. Todos nós temos um inimigo, que é como um terrorista para nossa alma, e se não dermos conta disso, será muito fácil ele nos manipular. É claro que ele não é onisciente nem onipresente, por isso ele não tem como conhecer todos os nossos pensamentos e nem de estar em todo lugar que estamos. Mas se não nos conscientizarmos, por completo, de que ele é um inimigo limitado e derrotado, então vamos ser perseguidos por ele continuamente. Uma das coisas que Jesus realizou quando morreu e ressuscitou foi romper o poder do inimigo. Quando ele derrotou o inimigo, Jesus disse, Essas palavras estão em Lucas 10, 19 Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual com um inimigo que jamais desistirá. Mesmo que sejam as pessoas que fazem as coisas ruins contra nós, devemos ter em mente quem é o nosso maior inimigo e quem está por trás disso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Mesmo quando estamos sendo atacados por uma pessoa, o reconhecimento de quem é o nosso verdadeiro inimigo será o primeiro passo para podermos enfrentá-lo. Assim como Deus tem um plano para você, Satanás também tem. E o plano dele é roubar de você e destruir a sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele se desfaça para que não pareça ameaçador, e ele nos entorpece de modo a pensarmos que não estamos em perigo. No entanto, ele nunca tira um dia de folga. Está constantemente tentando cumprir o plano dele para a nossa vida. É por isso que você precisa ser sóbrio e vigilante. Pois o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na maioria das vezes conseguimos reconhecer os ataques óbvios do inimigo. Mas é mais difícil reconhecermos os mais sutis, quando estamos sendo seduzidos a aceitar alguma coisa em nossa vida que acaba nos desviando do caminho certo ou nos destruindo. Por isso, precisamos estar atentos e pedir sempre a ajuda de Deus para que possamos reconhecer o trabalho do inimigo na nossa vida. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, Deus nos deu muitas armas para usarmos contra os planos do inimigo para nos destruir. Aqui estão as cinco principais delas. A primeira é a palavra de Deus. Ela é a mais poderosa das armas. Deus nos deu autoridade para usá-la. Use-a sempre, todos os dias da sua vida. Até mesmo Jesus a usou, quando foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo e Satanás apareceu para tentá-lo. Poderíamos pensar que, se fôssemos o Filho de Deus, não precisaríamos ir para o deserto e, muito menos, ser tentados pelo diabo. Mas o tentador aproximou-se dele, como faz com todos nós, e Jesus usou a palavra de Deus com autoridade para expulsá-lo, dizendo, Quando o diabo tentar destruir a sua vida, expulse-o com autoridade, usando a palavra de Deus. Num instante em que você identificar um mal trabalhando na sua vida, proteja-se usando a palavra do Senhor. A segunda arma poderosa contra o inimigo é o louvor. O diabo odeia quando adoramos a Deus. Ele não suporta ver as pessoas adorando o outro que não seja a ele. Ele detesta tanto que não consegue nem ficar perto. Quando adoramos a Deus, sua presença habita poderosamente em nosso meio e o diabo tem que ir embora. Por isso, cante e ouça louvores em sua casa, no trabalho, no seu carro e expulse o maligno de perto de você. A terceira arma poderosa contra o inimigo é a obediência. Se estamos vivendo em pecado ou andando em desobediência, em qualquer aspecto, isto deixa a porta aberta em nossa vida, para que o diabo tenha acesso a nós e, por fim, um lugar onde se instalar. Certas coisas ruins que acontecem conosco podem ser obra do inimigo, mas podem ser também por causa do nosso próprio pecado, que deu a ele um lugar para erguer uma fortaleza em nossa vida. Satanás não tem poder sobre você, mas a desobediência às leis de Deus abre a porta da sua vida e coloca uma placa de boas-vindas para ele. A sua confissão e o seu arrependimento batem a porta na cara dele. Arrependa-se dos seus pecados e peça que Deus perdoe você e ele perdoará e faça como Jesus mandou. Vá e não peques mais. A quarta arma poderosa contra o inimigo é a fé. Caminhar pela fé é a forma poderosa de evitar as armadilhas do inimigo. Fé é depositar a confiança exclusivamente em Deus, independente das circunstâncias. É abraçar as promessas de Deus e confiar em sua palavra. O inimigo não quer que você tenha fé e vai sempre plantar a dúvida no seu coração, pois você sem fé é um alvo fácil de se derrubar. Você com fé é forte, é invencível, mas sem fé é tudo que o inimigo quer para te derrotar. Por isso, não deixe o inimigo plantar a dúvida em você. E dizer que você nunca vai conseguir, creia em Deus de todo o seu coração e com toda a sua fé, pois Ele é contigo. A quinta e uma das mais poderosas armas contra o inimigo é a oração. A oração pode ser definida como a nossa conversa íntima com Deus, o momento que nós temos de falar com Ele e de expressar o que estamos sentindo e o que esperamos do Senhor. A oração tem que ser encarada como um momento único e especial, onde abrimos o nosso coração e nos mostramos inteiramente para o Pai e assim permitimos que a Sua graça nos preencha por completo. Quando oramos, recebemos a força de Deus em nós. Estamos mais próximos dEle e, portanto, mais longe do inimigo. A oração é a única forma de você derrotar o mal que ronda a sua vida. Aqui no canal temos muitas orações para você se aprofundar no relacionamento com Deus. Tenha esse momento diário com Deus através das orações e se abasteça com essas poderosas armas contra o inimigo. Aqui estão as cinco poderosas armas que todo cristão precisa usar para derrotar o inimigo. Pratique todas elas, pois assim você sempre será vitorioso em Cristo Jesus. Todas essas armas são muito importantes. Elas se unem e se completam. Não dá para pensar em usar uma e se esquecer das outras. Todas são essenciais para a sua batalha espiritual. Você será um vencedor e uma vencedora ao utilizar essas cinco armas poderosíssimas. A palavra de Deus, o louvor, a obediência, a fé e a oração. E porque aqui a gente ama oração, não poderíamos deixar passar esta oportunidade de orar ao Senhor para estarmos mais juntinhos daquele que é o dono das nossas vidas. Então vamos orar e abrir o nosso coração para Deus. Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradeço a Ti por ter sofrido e morrido na cruz e ter ressuscitado e derrotado a morte e o inferno. Meu inimigo foi derrotado por causa daquilo que Tu fizeste. Obrigada, Pai, pois Tu me deste toda autoridade sobre ele. Pelo poder do Teu Espírito Santo, posso resistir ao diabo e ele precisa fugir de mim. Sei que ele ronda a minha volta e que tenta de todas as formas me tirar da Tua presença e me desviar dos Teus caminhos. Mas com essas cinco armas poderosas que conheci hoje, vou usá-las diariamente para vencer o mal e fazer o inimigo não prevalecer na minha vida. Sei que posso me utilizar da Sua palavra e louvar a Ti, ser obediente aos Teus mandamentos, ter uma fé inabalável e me manter em oração constante a Ti. E assim, já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Agradeço a Ti, Senhor, por me dar autoridade para derrotar o inimigo e me entregar essas poderosas armas para eu vencer através do Teu glorioso poder. Entrego a Ti a minha vida e todos os meus problemas e descanso em Tuas promessas em minha vida. Agradeço ao Teu imenso amor e em nome do Teu Filho Jesus eu me ponho aos Seus pés e glorifico o Teu poder todos os dias da minha vida. Amém. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem, pois ela é muito importante para todo cristão que quer crescer e se aprofundar no relacionamento com Deus. Para todos que ficaram até aqui comigo, deixo todo o meu carinho fiquem com Deus. Fiquem com Deus.